Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Prendito, talvez com carinha de neve Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Prendito, talvez com carinha de neve Fogê, fogê bem, fogê, fogê bem Prendito, talvez com carinha de neve Fogê, fogê bem, seu fogê Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sacada igual não tem Bandito, mas com carinha de neném Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Bandito, mas com carinha de neném 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 Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Caiu de jeito Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é louca pra mim e sem saída O seu corpo é louca pra mim e sem saída A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é louca pra mim e sem saída A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é louca pra mim e sem saída O seu corpo é louca pra mim e sem saída A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima E sem saída O seu corpo é louca pra mim e sem saída O seu corpo é louca pra mim e sem saída A Maria Mucilom O seu corpo é louca pra mim e sem saída A Maria Mucilom Lés itB A Maria Mucilom Me livrai de toda tentação que destrói meu coração Sai pra lá, bandida! Aqui não! Sai de mim, oh tentação, porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia e acaba na sua casa Dá em cima de mim que eu vou dar corda Põe na boca o cano de morte e me olha Me convida pra ir embora e espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou dar corda Põe na boca o cano de morte e me olha Me convida pra ir embora e espera a minha resposta E hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ai, 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 hoje você vai Comigo não, hoje não tem recaída Meu amor não é pra rapariga Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se virar cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a saliva deixa minha língua preta Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a saliva deixa minha língua preta Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se virar cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Tô perdida no baile Pura maldade, pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer Que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar? Pus cria, pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Dá o trompete, vai caro DJ Isso Felipe Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem, só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Verão, faz da tapa na raba na hora que ela quer As cargas vai vendendo e o dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo e pra tudo sempre pronto pro carro Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama, juro que amor em ti chama Me chama, me chama amor, na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo, chamarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no plantão A madrugada é solidão, tô pra me acompanhar o topo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo e pra tudo sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama, juro que amor em ti ama Me chama, me chama amor, ela para tudo Me perdendo no seu mundo, me amarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no plantão A madrugada é solidão, pra me acompanhar o topo tá na mão Slow down now, don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing and stealing is getting ya looser Slow down now, don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing and stealing is getting ya looser Oh, thank you, my friend Lázaro Paiva Lázaro Paiva Lázaro Paiva Lázaro Paiva Vamos gatinha lá pra casa de Itaiba Vamos gatinha brincada e vaquejada O parque é o parque e a faixa é meu colchão É mutando vilha mas o vaqueiro é bom Olha que vamos gatinha lá pra casa de Itaiba Vamos gatinha brincada e vaquejada O parque é o parque e a faixa é meu colchão É mutando vilha mas o vaqueiro é bom Música Música Legenda por Sônia Ruberti